Conheça o Espaço Live, Estética e Bem-Estar, atendimento com hora marcada, ambientes confortáveis e relaxantes. Fique linda para o verão. Avenida Brasil 4140. Fone 2020 7535. Um acidente foi registrado às 9 horas e 30 minutos desta terça-feira, envolvendo o veículo Peugeot 207 e o ônibus do transporte coletivo, no cruzamento da Avenida Flórida com a rua Ministro Oliveira Salazar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento à motorista do carro e ao motorista do ônibus. Ambos ficaram assustados com o impacto e precisaram ser atendidos no local. Segundo informações, Márcia de Fátima Fernandes Martins, 53 anos, seguia com seu veículo pela Avenida Flórida e teria avançado a preferencial e atingindo o coletivo que descia a rua Ministro Oliveira Salazar. Após o impacto, a motorista perdeu o controle e parou no muro de um hotel. Quando os socorristas chegaram, ela estava no interior do carro e o motorista do ônibus deitado na calçada. Doze pessoas estavam no interior do coletivo e não teve feridos, mas deixando um grande susto. Ah, eu não sei não, mas eu acho que tinha umas dez ou doze, não deu para contar não, não sei. Porque eu estava na frente, sabe, eu não olhei para trás. Foi de repente assim, você escutou o barulho? Eu estava naquele banquinho, depois que passa a roleta, aí eu estava sentada naquele lá, né? Aí eu vi, olha, que ela entrou, falei, ixi, não vai dar para escapar não. É para pancadão. O motorista chegou a frear ainda? Freou, olha, ele virou um pouco, o ônibus estava reto, ele virou um pouco, ele ficou balançando, coitado. Entrou na frente do ônibus? Essas pessoas do ônibus internamente ali, ninguém se feriu, não? Não, graças a Deus, ninguém se feriu, não, né? Graças a Deus, não se ferimos, ninguém. Só uma mulher começou a sentir, eu abri os vidros, subi no banco, abri lá em cima. É, mas só. Mas graças a Deus, tudo bem ali, só agora a motorista e o motorista passou mal ali. Mas a pessoa, ela está viva, ele também, está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Apesar da cinemática do acidente, tanto a motorista do carro, Márcia de Fátima Fernandes Martins, 53 anos, quanto o motorista do ônibus Luciano Berlim, 36 anos, foram encaminhados ao hospital de plantão sem ferimentos. Segundo, os socorristas ficaram assustados ao se envolverem neste acidente e, por isso, foram levados para exames médicos. Uma equipe da Polícia Militar, no setor de trânsito, esteve no local para o preenchimento de um boletim de ocorrência e apurar as causas.